Como é o seu desempenho na disciplina de matemática? Se é ruim, de duas a uma. Ou você não está estudando, ou está estudando de forma errada. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 dicas muito importantes para que você melhore o seu desempenho na disciplina de matemática. Beleza? Fique ligado! Dica número 1. Faça anotações durante as aulas. Fique ligado nas explicações do professor. Fique muito atento. E toda vez que ele frisar algo que é mais importante, um conceito mais importante, anote. Tem um caderninho exclusivo para isso. Anote e essas anotações irão te auxiliar no momento dos seus estudos. E com certeza isso irá te ajudar a ter um melhor desempenho. Beleza? Dica número 1, então, é faça anotações durante as aulas. Dica número 2. Estude o que ainda não aprendeu. Você, assim como outros alunos, com certeza sabem que matemática é uma disciplina cumulativa. Ou seja, para que você entenda o conteúdo que o seu professor está te explicando hoje na sala de aula, é necessário que você tenha uma bagagem, que você saiba outros conteúdos que já viu em séries anteriores. Caso você não saiba, é necessário que você identifique esses conteúdos, anote. Pode até colocar uma frase chamativa, tipo, preciso estudar. E fazer as anotações desses conteúdos que você já viu e não aprendeu. Para que você, de certa forma, estude em momentos posteriores. E aí, com certeza, depois você irá conseguir acompanhar o conteúdo. Dicas que eu te dou para que você, de certa forma, aprenda esses conteúdos que deveria ter aprendido antes. Você tem inúmeras situações que podem te ajudar. Por exemplo, você pode utilizar o próprio YouTube. Você pode utilizar o nosso canal. Nós temos vários conteúdos aí que podem te ajudar. Mas isso não te impede, é claro, de procurar outros canais. Existem inúmeros canais que você também possa ajudar. Então, a plataforma do YouTube é uma fonte muito rica de conteúdos. E aí, isso vai te ajudar com certeza. Uma outra maneira é você, é claro, conseguir livros de séries anteriores. Pode ser com o teu professor, converse com ele. Quem sabe ele pode te ajudar. Converse com o diretor da escola ou outros diretores de outras escolas. Mas, enfim, consiga livros de séries anteriores. Para que você possa estar revisando esses conteúdos que você deveria ter aprendido antes. Outra maneira também seria você pagar um professor particular. Mas, para isso, é claro, você precisa de dinheiro. Mas, se você tiver condições, é muito bom que você tenha um professor particular que possa te ensinar esses conteúdos que você está precisando no momento para poder acompanhar o conteúdo que o professor está ministrando na sala de aula. Ok? Então, a segunda dica que eu deixo para você é Estude o que ainda não aprendeu. Terceira dica. Estude todos os dias. Não adianta você querer estudar para a prova a partir do momento que o professor marca a prova. Ele vai marcar a prova para daqui a dois dias, um dia, dois, três. Então, são poucos dias para você estudar conteúdos vistos o mês todo. Então, você deve estudar todo dia. Terminou a aula que você vai para a sua casa, descanse um pouquinho. É claro, vai estudar. Reveja todo aquele conteúdo. Leia o conteúdo. Exercite. Faça o que ele pediu. E faça outros exercícios também. Então, estude todos os dias. Isso aí vai te ajudar a ter um melhor desempenho. No dia da prova, você não vai ter tanta dificuldade. Porque você está estudando, aos poucos, diariamente você está fazendo esse exercício. Você está estudando diariamente. Então, essa é a nossa terceira dica que eu deixo aqui para você. Tá bom? Estude todos os dias. Quarta dica. Faça muitos exercícios. Você aí que dirige moto. Vamos relembrar aí a primeira vez que você dirigiu a moto. Imagino que, em alguns casos, foi um desastre. Com certeza foi. Imagine também hoje como é que você está dirigindo essa moto. Algumas partes do processo de dirigir, com certeza você está fazendo automaticamente. Você está fazendo tudo muito bem. Diferentemente de quando foi a primeira vez. E isso só está acontecendo porque, com certeza, você exercitou. Você fez a mesma coisa várias vezes. E em qualquer que seja a atividade em nossa vida, em que a gente está sempre repetindo, a tendência é que a gente faça cada vez melhor aquilo que está repetindo. A matemática não é diferente. Gente, exercitar é treinar. Então, quanto mais exercícios você faz sobre um determinado conteúdo, melhor você vai ficar naquele conteúdo. Então, eu te aconselho a fazer o que o professor pede, como eu disse anteriormente. E fazer mais. Faça sempre mais. Exercite sempre. Faça muitos exercícios. Essa é a nossa quarta dica. Quinta e última dica. Não saia da aula com dúvidas. Pergunte sempre que você tiver alguma dúvida. O professor está ali para te ajudar. Ele está ali para te auxiliar. Então, caso você tenha alguma dúvida, por mais simples que seja, não tenha vergonha. Pergunte. A tua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas. Então, além de te ajudar, irá ajudar também outras pessoas. Então, não tem por que ter vergonha. Pergunte sempre que tiver alguma dúvida. Então, a nossa quinta dica é não saia da sala de aula com dúvidas. Ok? Essas são as nossas cinco dicas. E eu tenho certeza que se você segui-las fielmente, de acordo com o que nós falamos aqui para você, é claro que o teu desempenho vai melhorar bastante. Você vai, com certeza, aprender o conteúdo, vai entender o conteúdo e as notas boas virão. Com certeza. Mas não esqueça, conhecimento não cai do céu. Você tem que se esforçar. Você tem que se dedicar. Você tem que abdicar alguma coisa da tua vida para que você conquiste o conhecimento. Então, se você realmente quer entender, quer aprender os conteúdos de matemática, você deve estudar de verdade. Deve levar o estudo a sério. Ok? Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal. Ative as notificações. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, seus colegas. Beleza? Tchau, até a próxima. Valeu! E bom destudo!